Ora Malta, vamos andar aqui com o PJSR numa sessão, ele já tem o papel para se estiver borrado, limpar o cozinho. Mas o intuito desta sessão é que a seguir ele vai andar no próprio carro dele, não é? Ah, ora bem, depois vais tu com o papel. Então, eu vou fazer aqui um bocado de instrutor. É, exatamente. Tu nunca andaste aqui? Nunca andaste aqui. Tu vais andar com o teu carro no Estoril sem conhecer as curvas. Sem conhecer as curvas. Total. Então, olha, aprendes agora um bocadinho comigo, hã? Há que ter a moral do carro, mano. Eu não sei para mim, mas vou tentar ensinar. Está mal. Vamos embora. Vamos lá, der uma voltinha. Este capacete só conhece pistas de drift. É, olha, espero que a gente aqui não ande do lado, que é mau sinal. Não convém. Isto é malta das corridas, nem aquece pneus, nem nada, é logo a fundo. É logo a fundo. E, olha, é logo a fundo. Aqui é a fundo, tá vendo? Exatamente. Temos de ter um Honda à nossa frente, fundo. Parece um kart. É. É fich. Estou aqui em cima da pista. Aqui, tá a ver? Entras assim. Pois é fundo, tá a ver o que estava a dizer? Sim, sim. Assim vai para reta, certo? Sim. A verdadeira reta. A verdadeira perigosa reta. Deixar passar a malta que é profissional, estás a ver? E os carros a curvar não é como isto, não é? Claro, flora-se. Veja. Este agarra-se muito bem, mano. Com pneus de rua, meu. Todos mamados, meu. Este agarra-se muito bem, meu. O condutor é que é bom. Se é que me entendes. Fala. Aqui é fundo, estás a ver? Já, já, já. Aqui é sem badalerita. Já conheço bem este circuito também, não é? Já andei aqui umas quantas vezes. Agora cresce aí. Mas é um bom circuito, meu. Não, não é. É brutal, meu. É muito largo, faz culpa, mas dá para que tu ganhas potência à vontade. Estás a perceber? É muita louca. Este circuito é brutal, meu. Isto é um bom circuito com hatchback, à vontade. Estás a ver? Aqui é de segunda. Aqui não pisas logo a fundo, se ele patina. Alargas. Alargas e pisas. Aqui ouvias um nadinha. E entras. E a fundo. Indireita. Quarta. No meu carro, estás a ver o teu? Lá, experimentas. Aqui é o meu, a terceira. A verdade. E aí, depois sai em quarta. Tens de estudar a tua caixa. Ya. É fácil o meu carro do drift. Também tenho assim na linha. Sabe-se muito a fixe para isto, mano? É brutal. Isto ainda não é o que é que vem a cena. Olha o ritmo que eu ando com eles, com o carro todo de origem. Ficou desengatado! Estamos a andar com os carros que até correm! Sim, sim, sim! Estou de lado! Eu tive que ir à segunda por causa dele! Estás a ver que aqui é a terceira! Estamos a apanhar já os MX-5! A bandeira! Opa! E aí Florent, já estragou a trajetória! Já estragou isto! Eu não consegui evitar aqui! Tudo o meu carro está travando bem! Melhor quando! Melhor quando! Melhor quando! Marlos Não consegui deir! Não, não! Ventão, não Ebre o Brasil! Even menos... Marlos O meu porto chama-se de reduzir a caos. Então. Pai, no meu Honda já faço mais ou menos o ponto de tacão, aqui ainda não me ajeitei muito 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 bem. Mas o carro já está me desenvolvendo, não é? Pai, eu também tenho o carro há muito mais tempo. Pai, eu também tenho o carro. Pai, eu também tenho o carro. Vai, vai, bora Não quero atrapalhar o gajo Vou entrar agora para a gente trocar Vamos lá, trocar de pendura Ora bem, nem suei A sua está sempre mais à vontade O carro segura-se muito bem mesmo De origem, um set-up sim básico É, nunca fiz Oh, não acertei? Não Tá Até já Olha Não tenho nada Vamos lá, andar com mais um subscritor Nunca andaste aqui? Nada Vai dar uma voltinha Eu não tenho nada A unicone.